Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje, em meio a todo aquele negócio do modo Easy, não querendo estender muito esse assunto, mas eu já estava pensando um tempo atrás em comentar sobre o modo Easy de Dark Souls ou da franquia Souls. Coisas que fazem o jogo ter o modo Easy e muita gente não sabe, ou sabe né, porque tem algumas que são bem básicas. Mas a mágica que eu acho do Dark Souls é que simplesmente ele te dá opções de você conseguir tornar o seu jogo mais fácil sem você precisar artificialmente mudar a sua dificuldade. Eu decidi fazer isso aqui então, falar de coisas que deixam o jogo muito fácil se você fizer e te ajudam muito. O jogo fica quase um passeio no parque dependendo de algumas coisas. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Então, vamos começar com o Demon's Souls, né, como eu falei, eu vou abordar a franquia Souls aqui. E isso pode até ser um pouquinho válido para o Dark Souls, que é jogar de mago. Muita gente fala que jogar de mago é o modo mais fácil do jogo, que deixa o jogo muito fácil. Porém, isso varia um pouco de jogo. Por exemplo, se você jogar com um mago, entre aspas, do Bloodborne, ele acaba sendo um pouco mais complicado porque a curva que você leva para realmente fazer a sua build funcionar leva tempo. Você já está mais avançado no jogo. Então, acaba que não é tão poderoso. Mas já, por exemplo, no Demon's Souls é algo extremamente fácil. Dependendo da classe que você começar, se for a Royal, você começa com um anel que vai enchendo a sua mana, você começa com uma magia que basicamente dá hitkill em quase qualquer inimigo e drena a vida de chefes muito fácil, né, e você pode ir aumentando isso daí e ficando forte com a magia. A grande maioria dos chefes de Demon's Souls, eles parece que não são tão preparados assim para ir contra magos. Então, a grande maioria deles fica tranquilo se você jogar de mago. Então, né, embora no Dark Souls 1 também o mago seja uma boa opção, no 2, mas no primeiro, no Demon's Souls, né, no classicão, é extremamente quebrado jogar de mago, pelo menos na sua primeira gameplay, na NG mais zero. Fica muito tranquilo, dá para você ir do início ao fim. Você pode até mudar de build no meio do caminho, mas você alternando entre magias em muitos momentos vai ser extremamente essencial e vai facilitar a sua gameplay da forma absurda. É um modo easy. Se você quer jogar Demon's Souls e está com medo, ele quer começar a aprender, joga de mago e depois você vai para outra classe, porque o jogo fica muito passeio, sério. Para mim, Dark Souls é o jogo que mais você consegue desbloquear, entre aspas, no modo easy. Existem várias opções, algumas um pouco mais difíceis de conseguir, mas quando você consegue é extremamente recompensador, e outras que são um pouco mais fáceis. Eu vou falar da mais ali normal, que seria a espada do Black Knight. Simplesmente, se você der a chance e sorte de dropar isso aqui, você vai do início ao fim do jogo com ela e é bem tranquilo. Ela é uma espada muito forte, ela tira muito dano, e você vai upando conforme você vai jogando, ela escala muito bem com o início ao fim do jogo tranquilamente. Ela é uma das espadas mais fortes do jogo, que dá um dano muito bom. Porém, a grande desvantagem dela é que você tem que ter sorte de dropar ela ali nos Black Knights no início do jogo. E às vezes vale a pena até você reiniciar o jogo para ficar tentando pegá-la. Mas se você pegasse no início, ela tem 20% de chance de dropar mais ou menos, vale a pena uma espada que, tipo, você tirou a sorte grande, vai do início ao fim, que o jogo vai ficar bem fácil. Existem outras espadas, como a Grave Lorde, que o pano é simplesmente fortíssimo do início ao fim do jogo, principalmente no começo, qualquer inimigo vai com um golpe de boa também. Então, são duas espadas extremamente poderosas, Drake's Lorde, então tem muita opção no início de Dark Souls, que se você souber onde pegar, souber como pegar e manjar de qualquer boa, o jogo fica extremamente fácil para você, sério. Você vai passar com muito mais tranquilidade que qualquer outro tipo de arma. De boaça mesmo. Outra feature aqui do jogo que deixa o jogo realmente mais easy é simplesmente o co-op. Esse aqui é um pouco óbvio para muitos, talvez, mas não sei se para todo, porque muita gente nem sabe direito como funciona o Dark Souls e fala que o jogo precisava ser um modo fácil, mas enfim. E o co-op é basicamente isso, você não precisa ter amigos ou nem conhecidos, existem muitas redes prontas ali, de prontidão, para poder te ajudar em algum chefe ou na fase inteira de Dark Souls. Então você pode jogar basicamente o jogo inteiro em co-op, com amigos já experiente, e isso vai ficar extremamente fácil, você pode simplesmente chamar um amigo, dois amigos, num boss. E assim, por mais que o jogo balanceie a luta de chefe, quanto mais gente você tem, mais vida o chefe tem. Isso ainda assim é extremamente mais fácil, porque a chave para você derrotar o chefe é ele estar distraído com alguma coisa. Então se ele está distraído com um cara, com um adversário, você tem muita janela de ataque para poder derrotar aquele chefe. Muito mais fácil você estar sozinho, que você tem que esperar o chefe dar aquela respirada, ou ver uma brecha para você tentar atacar, e quando você vê o chefe lá dando toda a sua atenção para o carinha que está em co-op em você, você pode ir lá feliz da vida, correr e dar uma saravada nele, é muito satisfatório, é muito tranquilo. E eu já vi muita gente inclusive jogar, eu não recomendo, eu acho que tira graça, mas jogar tipo assim, rodeando o chefe, só vendo o cara que ele invocou derrotar o chefe, o cara nem encosta no chefe. Aí, perde a graça, mas ainda assim, a gente está falando de facilidades, o co-op é uma excelente opção, tá? Embora, né, nem todo chefe ainda vai ser muito fácil mesmo estando em co-op. Tem chefezinho que vai dar aqueles problemas. Mas você sempre vai encontrar aquele cara extremamente OP, com uma build que ele soube fazer, que vai dar muito dano no chefe, vai te ajudar demais. Então, o co-op de Dark Souls, com toda a certeza, é a melhor ferramenta, se você quer uma facilidade maior no jogo, tá? E está lá, simplesmente para você usar, de boa. E agora, indo para Dark Souls 3, vamos tentar abordar aqui, pelo menos, todos os Dark Souls. E no Dark Souls 3, nós temos um modo easy, que se chama Cellsword Twin Blades. Esta lâmina dupla aí, simplesmente, você consegue ela logo no início, com a classe de mercenário, basicamente, você já pode usar essa arma. E ela é o modo easy de Dark Souls 3, como muitos chamam. Ela é extremamente boa, e ela derrete a grande maioria dos chefes. No PvP, ela até pode ser boa, mas ela brilha justamente no PvE aqui, contra os monstrinhos mesmo. E ela derrete. Eu vou colocar uns vídeos aí, você vai ver que os caras, às vezes, nem estão tão upados assim. E só está com uma build feita ali, né, para ela. Geralmente, eu vejo, acho que é a única que tem melhor, que é usando ela Sharp, que você usa full destreza, né? E os caras, simplesmente, derrete os chefes. Ela é muito rápida, e ela dá muito dano. Então, você consegue ter uma boa ali, né, um bom ritmo de ataques, um bom DPS, né, no chefe, antes dele ir para o próximo ataque, para você ficar esquivando. Então, ele, basicamente, te dá ótimas janelas de ataque aí, e você consegue pegar e tirar um ótimo proveito dessa espada. Qualquer chefe, basicamente, é simplesmente deletado de uma forma bem mais fácil que qualquer quase outra arma do jogo. Eu não sei, aquela gigantona, mas essa aqui é no início do jogo que tu pega, velho. Então, ela não se equipara. Ela é o modo easy de Dark Souls 3, como muitos chamam. E para finalizarmos, nós temos mais uma Armitia aqui. Agora, de Dark Souls 2. Embora eu ache que o Dark Souls 2 é um jogo menos assim, que você consegue uma coisa muito apelona, assim, tal. Mas você tem o Marmitia aí, que é forte demais também, que é a Rapieira. Você consegue ela bem facinho no jogo, com poucas almas você compra ela. E ela é ótima, tanto para inimigos normais, quanto para chefe. Ela dá um Stagger bom, né, que é o inimigo de ficar recuado. E ela dá muito dano. Além disso, você pode fazer builds boas, imbuir ela com basicamente qualquer coisa que o chefe é fraco contra. Então, você imbuia o negócio e spama R1. É só R1. Você, tipo, não tem complexidade nenhuma. Você vai ficar clicando R1 para sempre e ele vai dando dano. Ela é parecida com a Twin Blazes do Dark Souls 3. Quer dizer, a Twin Blazes é parecida com a do 2, porque ela também é uma daquelas que tem uma velocidade de ataque muito boa. Então, você consegue desferir muito DPS. E, ao mesmo tempo, ela dá muito dano. Então, é uma ótima opção também. Aquela arminha que você pega, você vai do início ao fim. Do início, ela é forte, né, muito forte. E, no final, parece que está no início, porque ela continua muito forte. Então, é uma excelente opção também para o modo easy de Dark Souls 2. Então, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. É nóis. Um beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. E fui!